Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Crescimento do PIB, queda da inflação e recorde da balança comercial. Em agosto, o Brasil vendeu mais do que comprou de outros países. E a balança comercial brasileira registrou o melhor saldo para o mês em toda a série histórica, ou seja, desde 1989. E o acumulado do ano já supera todo o resultado de 2016. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior. O levantamento mostra um superávit recorde no mês de agosto, ou seja, as exportações brasileiras superaram as importações. O saldo das vendas do Brasil para outros países passou dos 5 bilhões de dólares. Em agosto do ano passado, foram um pouco mais de 4 bilhões de dólares. Crescimento de mais de 35%. O que antes era a expectativa do mercado financeiro, agora é realidade. O saldo positivo da balança comercial, entre janeiro e agosto deste ano, já supera todo o resultado do ano passado. Foram 48 bilhões de dólares até agosto, contra pouco mais de 47 bilhões do ano de 2016. Esse foi o melhor saldo já registrado para o mês, desde 1989. Ao todo, as exportações para o mês ultrapassaram os 19 bilhões de dólares, uma alta de praticamente 15% em relação a agosto do ano passado. Os produtos mais vendidos foram milho em grão, minério de cobre e carne bovina. Já as importações totalizaram quase 14 bilhões de dólares, um aumento de 8% em relação a 2016. O Brasil comprou principalmente combustíveis e lubrificantes seguido por bens de capital, como automóveis e aviões. De acordo com o secretário Elom Brandão, o resultado positivo é um sinal da recuperação econômica. A exportação ajuda a manter a atividade alta. Ela contribuiu com o PIB. Hoje teve a divulgação do PIB do segundo semestre. Ela aumentou, na comparação do segundo semestre contra o primeiro, a exportação de bens e serviços, ela contribuiu com 0,5%. Cresceu 0,5%. Tinha crescido no trimestre anterior mais de 5%. Então, ela ajuda a atividade. E a importação, como a importação é basicamente composta por bens intermediários, são insumos para a indústria. Então, crescendo a importação de bens intermediários é um bom sinal, o sinal que a indústria está demandando e está produzindo. Outro resultado positivo da economia nesta sexta-feira foi o crescimento de 0,2% do produto interno bruto, o PIB, no último trimestre. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O movimento no comércio mostra a mudança no comportamento dos brasileiros quando o assunto é ir às compras. As pessoas estão com mais vontade de comprar, né? O pessoal antes parava muito para perguntar sobre liquidação e tal, e agora o pessoal está vindo para comprar mais, comprar presente, etc. Para o casal Antônio e Eliege Barnabé, a confiança ainda não é total, mas é bem maior do que no ano passado. No ano passado, eu acho que estava bem mais difícil. Esse ano, a gente está um pouco mais confiante. No segundo trimestre do ano, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, avançou 0,2% em relação ao primeiro trimestre, que já havia fechado com alta de 1%, interrompendo 12 quedas seguidas. De acordo com o IBGE, o consumo das famílias foi beneficiado por uma junção de fatores positivos, como o crescimento da massa salarial real, a queda da taxa básica de juros, a inflação mais baixa e o aumento da oferta de crédito, além de uma medida do governo que injetou dinheiro vivo na economia. A liberação do FGTS, é lógico que tem importância nesse período, que apesar da gente saber que parte das famílias usou esse recurso para quitar dívidas e até eventualmente para poupar, uma parte também, obviamente, foi direcionada para a aquisição, principalmente de bens, da parte do consumo das famílias. E aí influenciando positivamente a atividade econômica comércio. Depois de um longo período de incertezas, o avanço do PIB pelo segundo trimestre consecutivo mostra uma recuperação gradual e consistente da economia. Para muitos analistas, a retomada do consumo das famílias é algo real e foi decisivo para o bom desempenho do setor de serviços, que representa 70% do produto interno bruto e teve o papel de locomotiva do crescimento no segundo trimestre. A gente prevê que esse ano fecha com crescimento, depois de anos de queda, e que o ano que vem também seja um ano de crescimento. Portanto, a gente está prevendo uma reversão daquela tendência anterior que era de queda, que era de piora da renda, para uma tendência agora que é uma tendência de alta. Para este economista, o crescimento foi maior que o mercado esperava. Uma amostra de que a recessão passa a ser vista pelo retrovisor. O 0,2% é importante, primeiro porque ele é maior, é um resultado melhor do que aquilo que estava sendo esperado por um grande número de analistas econômicos. Segundo, ele, por isso mesmo, ele, como eu disse, ele reforça a ideia de que a economia de fato está em recuperação. Paramos, chegou ao fundo do poço, estamos saindo do fundo do poço, vamos talvez voltar para a superfície. Sobre esses bons resultados da economia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que o Brasil está saindo da recessão e no caminho da recuperação. Para o ministro, os destaques são a agricultura, a recuperação da indústria e o aumento no consumo das famílias. O que nós vemos hoje é uma linha de ação da economia brasileira, onde fica claro que aquilo que muitos tinham dúvidas, se a economia brasileira estava de fato voltando a crescer ou não. Está voltando a crescer. ontem, houve a queda do desemprego divulgada, um aumento do número de pessoas empregadas no país e hoje a divulgação do crescimento da economia, do crescimento do consumo das famílias, do crescimento do investimento em máquinas e equipamentos pela indústria. Portanto, nós estamos no caminho certo e durante os próximos meses, cada vez mais, a população vai poder sentir de fato que está havendo um aumento do emprego, que está havendo um aumento da atividade econômica e o padrão de vida devagar vai aumentar. Uma tradição que demonstra o respeito a um dos maiores símbolos do país, a bandeira nacional. Todos os dias ela é hasteada e arriada em organizações militares e edifícios presidenciais. Mas às sextas-feiras, no Palácio do Planalto, a cerimônia é diferente. Esse turista veio de Minas Gerais para conhecer Brasília e fez questão de assistir a troca da bandeira. Para ele, esse foi um momento muito especial. A gente tem que prestigiar pelo menos uma vez na vida aqui em Brasília. Hoje em dia está muito fraco esse amor à pátria. E o Brasil é o nosso país, a gente tem que honrar ele. Sexta-feira, hoje é o dia em que o arriamento da bandeira, que acontece diariamente aqui no Palácio do Planalto, conta com a banda de música e com a presença dos Dragões da Independência. O ex-militar comentou ainda que gostaria de estender a sua permanência na cidade para acompanhar o desfile de 7 de setembro. Eu servi o exército durante 8 anos e durante esses 8 anos eu desfilei lá em Curitiba e acredito que aqui deve ser bem mais bonito que lá, né? Então, seria muito bacana. Esta edição termina aqui. Uma boa noite e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho